Me beija na boca, me abraça e me faz um carinho Me deixa pensar que sou dono do seu coração Me deixa tocar sua pele na ponta do dedo Apaga esse fogo, acaba esse medo Eu quero fazer parte da sua emoção Na noite de frio me cubra com teus cabelos Se tem o direito em teu corpo, por favor me dê Me deixa tocar sua boca, me leve pra cama Me beija, me morde ou diz que me ama Me dá o direito de amar você Seu beijo é mais doce que o doce da manga amadora Seu corpo é o mapa da mina que eu quero encontrar Seus olhos são estrelas que abriram o céu dos meus sonhos Seu rosto coreto, seus lébios e zonhos Seu jeito de santa me faz adorar Você é um pouco do tudo e o nada que eu tenho A água que banha o meu corpo, o frio, o calor Você é meu dia, meu sol, o meu céu, o meu sorriso Flores de figueira no meu paraíso Eva sem pecado, maçã do amor Você é meu dia, meu sol, o meu céu, o meu sorriso Flores de figueira no meu paraíso Eva sem pecado, maçã do amor Eva sem pecado, maçã do amor Eva sem pecado, maçã do amor